Salmo 105 Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidas as Suas obras entre os povos. Sing unto Him, sing psalms unto Him, talk ye of all His wondrous works. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as Suas maravilhas. Glorie-lhe in His holy name, let the hearts of them rejoice that seek the Lord. Glorie-lhe no Seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Buscai ao Senhor e a Sua força, buscai a Sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos Seus prodígios e dos juízos da Sua boca. Vós, semente de Abraão, Seus servos e vós, filhos de Jacó, Seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele é o Senhor nosso Deus. Os Seus juízos estão em toda a terra. Ele é o Senhor.